Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essas florzinhas aqui, olha. Você pode fazer ela em vários tamanhos. Essa aqui, ó, eu coloquei até uma moedinha aqui de 10 centavos, que é pra vocês verem, ó, o tamanho da florzinha, ó. Ela é menor que a moeda de 10 centavos, tá vendo? Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas florzinhas aqui. E também essas aqui, que são pequenininhas também, olha. Eu estava pesquisando pra poder fazer esses unicórnios, que tem essas tiarinhas aqui, ó. Olha, esse aqui, esse aqui. Eu vou ensinar no próximo vídeo como que faz esses unicórnios. Primeiro eu vou ensinar a fazer as florzinhas, porque nós precisamos dessas florzinhas pra colocar nas cabecinhas. Aí você pode fazer o unicórnio e também fazer só a tiara de unicórnio, né? Então, vamos começar pelas florzinhas. Pra fazer as florzinhas, eu vou colocar todas elas para lá. Nós vamos pegar uma fitinha. Aqui eu já tenho várias fitinhas já até cortadas, que eu deixei cortadinhas só pra mostrar. Olha, como é super fácil. Pequenininhas. Tá vendo? Mais fininhas, mais grossinhas. Ó, essa aqui bem fininha, essa aqui mais grossinha. Eu vou passar as medidas. Pra fazer essas florzinhas pequenininhas aqui, olha, nós vamos gastar, ó, aproximadamente nove centímetros de comprimento por um centímetro de largura. Deixa eu acender um flashzinho aqui, que eu acho que esse deve estar escuro. Assim. E essa aqui, olha, tem, pra fazer aquela maior, tem quinze centímetros de comprimento por... Dois e meio de largura. Pode fazer ela, se você tiver a tesoura picotada, picotadinha assim, ou você pode fazer só cortando reto. A largura das coisinhas aqui, olha, essa aqui é a mais grossinha. Ela tem um centímetro e meio. E, é bem, dividi um centímetro e meio por três. A daqui que tem um centímetro, dividi um centímetro por três. Aí, quem conseguir cortar de mão livre, corta de mão livre. Se não conseguir cortar de mão livre, faz as risquinhas como eu fiz nessa daqui. E corta. E, ó, muito simples, gente, cortei. Agora, nós vamos fazer tranças, tá? Nós vamos simplesmente pegar isso aqui e fazer uma trança. Trança, normal. Trança que nós fazemos no cabelo das crianças, das meninas, nos nossos cabelos, né? Vamos simplesmente fazer trança. Pronto, já fiz a trança. Agora, eu vou pegar a cola. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. Pegar o meu lapisinho aqui e... Vou... Colei. Colei. Aí, vou acertar as pontinhas aqui pra ficar uma pontinha bem bonitinha, ó. Agora, tanto faz você começar por esse lado ou por esse, tá? Qualquer lado que você quiser. Você dá uma arredondadinha aqui na pontinha de cá, só pra ficar... Só tirar a beiradinha, aquele quadradinho que fica aqui. Aí, você pega um pouquinho de cola, passa aqui na beiradinha e dobra. Você dobrou, agora é só ir enrolando, ó. Ó. Vai enrolando, ó. Enrolou. Chegou no final, pega a cola, passa a cola e fechou. Pronto. Você tem uma florzinha, ó. Você pode usar ela em qualquer dos dois lados. Você olha o lado que você acha que ficou melhor e você usa. Pra fazer a sépla, eu peguei o meu furador de margarida e furei essa séplazinha. Aí, eu passo a cola aqui, põe uma gotinha de cola aqui, pego a florzinha e colo aqui, ó. E pronto, eu já tenho uma florzinha, tá vendo? Agora, tem essa outra florzinha aqui, olha. Ela é desse tamanho, ela é pequenininha também, ela é feita de formato diferente. Essa outra florzinha aqui, nós vamos pegar um pedaço de EVA. Esse daqui tá um círculo meio tortinho, mas vocês fazem um círculo e vão fazer um desenho no círculo em espiral. Aí, vocês vão pegar a tesoura e vão cortar esse círculo, cortar esse desenho, fazendo assim, ó. Vocês vão cortando aqui. Eu já tenho cortado, vou pegar o cortado. Olha, já está cortado, tem... tá vendo? Tem também um furador que ele já faz esse recorte aqui, você já corta ele furadinho, coisadinho assim. Eu não tenho ele, então eu fiz as risquinhas e cortei. Agora, vamos fazer, montar a florzinha. Agora, você simplesmente pega uma gotinha de cola, coloca aqui e fecha. E vamos começar, ó. Aqui eu já fiz o miolinho da florzinha. Agora, aqui é só ir dando voltinhas. Põe um pouquinho de cola, fecha. Mais um pouquinho de cola. E olhem, gente, ó. A florzinha vai se formando, ó. Você passa um pouquinho de cola, fecha. Você vai passando a cola porque você precisa que isso fique firme, senão ele vai soltar. E aí, você pode escolher o tamanho. Eu já vou parar nesse tamanho aqui. E o pedaço que sobrou aqui, vocês não desperdiçam ele. Dá pra você fazer outra florzinha pequenininha também, ó. Você pega esse pedaço que sobrou aqui, faz um enroladinho aqui, ó. Passa um pouquinho de cola. Põe aqui e vai enrolando também, ó. Passa a cola. E, ó, você já começa. Gente, a medida desse círculo ali, eu, se eu não me engano, eu peguei um copo e... Um copo pequeno, um copo normal de... Acho que é de... Com esses copos, tamanho de copo de requeijão. Vem com maço tomate, com requeijão. Aí, olha só. Ó, é só ir fechando. Não sei se aquela luz estava ajudando ou atrapalhando. Olha. E aqui, ó, eu fiz duas florzinhas. Com o circulozinho em espiral, eu fiz duas florzinhas. Com... Você... Com as trancinhas, eu fiz essas florzinhas. Com as trancinhas. Eu vou fazer a outra florzinha aqui pra vocês, ó. Com a trancinha. Pega. Três. E vai fazendo trança. Você não precisa apertar e ficar aquela trança bem justinha, não. Pode ser uma trancinha bem frouxinha. Tá? E olha, gente, como é super fácil, ó. Já terminei. Só passar cola. Pega esse pedaço aqui. Passo cola nele aqui, ó. Ó. Acerto. Pega esse ladinho aqui. Tira essa pontinha aqui. Só pra ficar... Dá aquela arredondadinha. Pega um pouquinho de cola. E... Ó. Vou começar a enrolar de novo, ó. Gente, super fácil, ó. É só enrolando, ó. Tá a trancinha. Eu vou simplesmente, ó. Enrolando. Chegando no final. Eu pego a cola. Põe um pouquinho de cola. E... Colei. Aí você escolhe... O lado que você quer. O lado que você acha que ficou mais bonitinho. A florzinha. E coloca a sua cépala. É... Essa florzinha aqui, ela é maior. Então... Essa cépala aqui, ela iria ficar muito pequenininha aqui. Não iria aparecer em cima. Aí eu peguei um pedacinho de EVA quadrado. E fiz a minha cépala. A cépala é... Tem oito pétalas. Você pega um quadrado. Dobra ao meio. Dobra ao meio de novo. E faz... Começa a cortar. Você dobra aqui, ó. Faz o quadrado e vai tirando as beiradinhas. E você faz uma cépala. Ou você faz o desenho da cépala no EVA e recorta. Aí você pegou a cépala aqui. Pinga a cola aqui. Vem. E, ó. Deixa eu ver. Eu vou acender essa lanterninha aqui. Aí. Eu acho que aqui ficou melhor. Vem. Então, aí, gente. É simples, ó. Fez uma trança. Pegou... Um pedaço de EVA. Cortou. Fez três tirinhas. Fez uma trança. E enrolou. Tá? Todas essas florzinhas que estão aqui, ó. Foram feitas assim. Olha. Boidinha de dez centavos perto delas. Essa mais compridinha. Tirinha mais compridinha. Vai dar uma maiorzinha assim. E essa tirinha menorzinha. Vai dar essa menorzinha. E a maior. Essa aqui. Aí vai depender do tamanho do trabalho. Pra que vocês precisem disso. Então, gente. Por hoje é só. Tá? Eu vou só mostrar algumas coisinhas. Que eu fiz esses dias. Que se vocês verem alguma coisa. E ficarem interessados em fazer. É só vocês. E não tiver o vídeo ainda. Vocês coloquem nos comentários. Que eu vou fazer mais rápido. Eu postar o vídeo mais rápido que outros. Esse aqui, ó. Tem um abajur. Um bercinho. E um coração aqui. Que aqui é um porta-retrato. Coloca uma foto aqui. É lembrancinha. Para chá de bebê. Para maternidade. Também tem esse aqui maiorzinho. Que é um abajur. Só com porta-retrato aqui, ó. Tá? E tem esse aqui. Coração. O porta-retrato.